Música Ciência e Saúde Com Rosânia Fernandes Até à uma Música Muito bom dia, são 12 horas e 45 minutos Sou Rosânia Fernandes, fico consigo até às 13 Vamos dar início ao Ciência e Saúde Fique comigo O programa Ciência e Saúde é um espaço onde teremos convidados da área da saúde De várias linhas do conhecimento É um programa interativo onde os ouvintes podem participar através de perguntas Pelo e-mail Ciência.saúde ArrobaRotaEmail.com E na página do Facebook Ciência e Saúde Deixe suas questões até sexta-feira E a cada sábado teremos um convidado que a responderá Hoje temos como nossa convidada a doutora Alicia Pinheiro Que falará sobre bioenergias e seus benefícios na saúde A doutora Alicia Pinheiro é psicóloga e coordenadora da IAC Portugal Bom dia, doutora Alicia Bom dia, Rosânia Bom dia, ouvintes É um prazer estar aqui no programa Conversando sobre esse assunto Doutora Alicia, pode esclarecer para nós o que é IAC? IAC, a Academia Internacional da Consciência É uma instituição sem fins lucrativos Dedicada à pesquisa e à investigação e à divulgação de duas ciências Que é a projeciologia e a conscienciologia A projeciologia é a ciência que estuda a projeção da consciência Ou também conhecida como saída fora do corpo Viagem astral, desdobramento E fenômenos correlacionados a isso E a conscienciologia é a ciência que estuda a consciência Alma, ego, self, princípio individual Então, a IAC é uma instituição dedicada a essa pesquisa Enfim, a divulgação desses achados, vamos dizer, científicos Dentro de um outro paradigma Que vai além do paradigma materialista convencional Newtoniano-Cartesiano Que é o paradigma consciencial Que aí estuda a consciência no modelo integral Com seus vários corpos de manifestação Com as várias dimensões de manifestação E, enfim, com vários ciclos de vidas existenciais E a complexidade dessa consciência A doutora, então, podia esclarecer o que é bioenergia? Bioenergia é um termo, se nós quebrarmos a palavra Para facilitar a bio de vida e energia Então, energia da vida É um termo que foi cunhado por um pesquisador famoso Na época, Jorge Delawo E trouxe esse termo bioenergia Para estudar o que? A energia que está difusa na natureza Então, há vários tipos É melhor conceituar a bioenergia Vendo os exemplos dela Por exemplo, a bioenergia que existe na natureza A aeroenergia A energia que vem do ar A energia... A fitoenergia que vem da natureza Das plantas A hidroenergia que vem da água A geoenergia que vem da terra Então, são vários tipos de bioenergia Que é a energia da vida Tudo que tem vida Tem energia Tem energia, exatamente A concessiologia, a progestiologia Ela estuda a bioenergia Além desses tipos, vamos dizer A bioenergia é nossa Da nossa natureza enquanto consciência Porque nós, então, se for uma abordagem Só de ser humano Desse corpo físico Também temos bioenergias Mas a concessiologia Ela traz uma abordagem Mais aprofundada acerca disso Vai aprofundar mais essas bioenergias E a utilidade delas, inclusive Quer dizer, nós temos várias linhas Do conhecimento humano Também que já trabalham com bioenergia Por exemplo, a acupuntura Que vai mexer com os chakras O duim O chiato São todas linhas do conhecimento Que já abordam um pouco mais Essa realidade energética A concessiologia Ela vai além disso A doutora podia fazer A correlação entre o exercício físico E os bioenergéticos? É, isso é interessante Porque nós estávamos a dizer Que a concessiologia vai além disso E aí, essa sua pergunta Vem exatamente ao encontro disso Por quê? A primeira relação que nós fazemos Das bioenergias Pode ser com os vários corpos De manifestação que nós temos Então, para a ciência convencional Só existe um Que é o corpo físico E relativamente ao corpo físico O aspecto dos exercícios físicos É extremamente importante A pessoa está de bem Com saúde E não levar uma vida sedentária Com vício Com maus hábitos Isso, além de ajudar Logicamente o corpo físico O aspecto das bioenergias Também é facilitado Intoxica, doutora Por quê? Exatamente Porque a pessoa que tem Uma vida mais sedentária Ou com maus hábitos Ela acaba por intoxicar Vamos falar a nível físico Ela intoxica o corpo físico Com aquilo E acumula várias coisas Se for fazer uma checagem Às vezes a nível do coração Da circulação Enfim, há uma série de aspectos A nível físico comprometido Então, daí a importância De exercício físico E não só Mas da nutrição Da alimentação Dos hábitos positivos E saudáveis da vida E isso reflete Nas bioenergias Por quê? Ao desintoxicar O corpo físico A pessoa tem mais facilidade De sentir as bioenergias Uma pessoa que tem Hábitos não muito saudáveis Ou vícios Ela tem mais dificuldade Por quê? Vamos falar de chakras O conjunto de chakras Que nós temos A pessoa fica bloqueada Nesses chakras E aí ela tem mais dificuldade De sentir as energias Por isso que é uma relação Muito interessante Nós estudamos vários corpos Mas o corpo físico É o primeiro deles Então se a pessoa não está Bem a nível físico A repercussão imediata Vai ser nas próprias energias Aparece nas energias Da pessoa Da pessoa Mas vamos ver Um outro veículo Que é um veículo mental Nós chamamos O mental soma O mental Você vê já A pessoa com aspecto físico Mais debilitado Enfim Não precisa estar Exatamente debilitado Mas comprometido De alguma forma Como é que fica O pensamento As ideias O raciocínio Dessa pessoa Às vezes fica mais preguiçoso Mais lento Estou dando um exemplo geral Não quer dizer que é sempre assim Mas só para termos Aspectos a considerar A nível, por exemplo Do corpo emocional Nós também estudamos Que é o psicosoma O corpo emocional A pessoa às vezes está Com esses hábitos Mais comprometidos Tem a preguiça E a nível emocional Ela às vezes também Fica mais fechada Com mais dificuldade De interação Mais bloqueada A nível do cardiochacra Do coração Enfim O que eu quero trazer Para os ouvintes Para refletir é O quanto esses corpos todos Um interfere no outro Então você começou falando Dos exercícios físicos Esse é um primeiro ponto Mas tem todos os outros Há pessoas Há outras linhas do conhecimento Como eu falei Que consideram só o que? O energético Que eu falei da acupuntura E de outros Só enxergam esse Mas só esse também não adianta Então é um Para uma pessoa Se considerar saudável É um conjunto Que tem que ser levado Em consideração É isso doutora? Exatamente Perfeitamente Ou seja Se a pessoa Ela é só mental Ela é só A nível das ideias E tudo Mas afetivamente É uma pessoa Que tem dificuldade Fechada e tudo Então quer dizer A nível do corpo emocional Está travada Deixando a desejar Deixando a desejar Então ela tem que estar Em harmonia Ou em equilíbrio Vamos dizer assim E utilizando Todos os veículos De manifestação Por isso que a abordagem Da conscienciologia Ela vai além Dessa abordagem física Desse paradigma Newtoniano-cartesiano Porque ela vai considerar Todos os veículos De manifestação E como a pessoa pode Cuidar e lidar Com todos eles Aí sim Ela tem uma vida Vamos dizer Saudável Saudável Na sua integridade Integral Que benefícios Podemos ter Com a aplicação Das bioenergias? Vários benefícios Um deles Por exemplo Nós falamos Da desintoxicação Energética Dos chakras A pessoa Ela se sente Mais leve Às vezes Ela se sente A nível de Repercute A nível físico Um bem estar Porque as energias Quando fluem Com mais facilidade Então traz Essa repercussão Um bem estar Esse é um benefício O outro A nível Da Do próprio raciocínio Alguns estudantes Por exemplo Relatam que Na hora de um exame Dão aqueles Aqueles Brancos mentais Que é esquecer A memória falha Então Um dos benefícios Das bioenergias Também é esse De ajudar Ao processo mental Da pessoa Ter uma elaboração mental Um raciocínio Uma Vamos dizer Uma articulação mental Também Fluida Leve Enfim Não tem esses Brancos mentais Bloqueios Bloqueios Exatamente Então veja As energias Elas permeiam Todos esses Veículos E a nossa vida Doutora Lícia Pinheiro Que atividades Recomenda para Aprendermos a trabalhar Com as bioenergias E onde podemos Participar Dessas atividades A IAC tem uma atividade Muito interessante Para os alunos De primeira vez Que é uma atividade Sempre é requisito Justamente para treinar Esse controle Das energias Se chama Treino Para o domínio Das energias Pessoais É uma ginástica Energética Já que começamos A falar de exercícios Então é uma ginástica Só que A nível A gente faz exercício físico E no treino A gente faz exercícios Bioenergéticos Exatamente A ginástica é na mesma É um treino De três horas Então é como se fosse Um workshop Essencialmente prático Os alunos vão aprender Técnicas Para o controle Das bioenergias São várias técnicas Vão aprender Por exemplo A doar energia A absorver energia A fazer autodefesa energética Veja Nós falamos De contaminação energética Então Para eu lidar Com essa contaminação energética Eu tenho que aprender A fazer o que? A defesa Como é que eu faço Essa defesa? Então isso tudo É orientado E praticado No treino Das bioenergias Tem mais algum Que a professora Poderia indicar? Uma outra atividade? Temos por exemplo O curso de desenvolvimento Da consciência O CDC Que é um curso Mais aprofundado Da IAC E esses sim São 16 aulas 20 horas Onde o aluno Ele tem aí Toda a perspectiva Da projeciologia A nível teórico E prático E prático Então são 2 horas e meia Cada aula 2 horas de parte teórica E meia hora De parte prática E depois essas partes práticas São também intercaladas Com técnicas de saída fora do corpo Aí assim Rosane A pessoa O aluno O participante Tem a compreensão total Dessas duas ciências E vai ter ferramentas Para desenvolver Com autonomia O seu domínio energético A sua evolução A sua vida Porque às vezes Essas ferramentas De autoajuda Como tem Em muitas linhas Do conhecimento Elas geram Nível de dependência A conscienciologia A IAC A nossa abordagem Não É a pessoa Pegar esse conhecimento Essas ferramentas E desenvolver De maneira autônoma Então olha Que coisa importante E boa É a pessoa Entender Dessas suas bioenergias E fazer por conta própria Não ficar presa Dependente A ninguém A terceiros A ninguém Ah eu preciso agora De ajuda Porque eu não estou conseguindo Lidar com isso Não A pessoa tem que desenvolver A autonomia E saber na hora De uma situação Energética Ou de uma defasagem Energética Ou de um vampiro energético Porque na nossa sociedade Tem muitos vampiros energéticos Isso é uma outra coisa Que nós falamos muito E abordamos muito Quem são os vampiros energéticos Quais são Como é que lida com isso As carências afetivas De maneira geral Então é importante Que a pessoa saiba lidar E aprender A controlar tudo isso De maneira autônoma Doutora Alicia Aonde então Qual o endereço Que a gente pode Encontrar então A IAC A IAC Ela está na avenida Ressano Garcia Número 39 Quinto direito Fica perto Do Eu curto inglês Ao pé do metro São Sebastião Telefone 918797923 E eu queria também Se fosse possível De passar De passar também Técnica pessoal É uma técnica É uma técnica específica Pela sua participação E até uma próxima vez Eu que agradeço Até a próxima Estamos no finalzinho Do nosso programa O programa Ciência e Saúde Teve o apoio dos amigos Ciência e Saúde E da TV Complexo do Brasil Para o próximo programa Teremos um convidado Para falar sobre geotologia Tire suas dúvidas Sobre como cuidar da saúde De pessoas idosas Enviando um e-mail Para ciência.saude Arroba hotmail.com Ou pela página do Facebook Ciência e Saúde Bom fim de semana E até lá Ciência e Saúde Com Rosânia Fernandes Até a uma E até lá